Capoeira E no coração muita fé Quero ver essa mulher gigando Diga meu mano quem é que não quer Eu quero é ver como é que é O gigado dessa mulher Eu quero ver como é que é O balanço dessa mulher Eu quero ver como é que é O gigado dessa mulher Eu quero ver como é que é O balanço dessa mulher Capoeira não é só pra homem É pra homem, menino e mulher A mulher tem molejo, manhoso, balanço No corpo, na mão e no pé Ela entra na roda parceira Veja isso que ela quer Ela quer mostrar o seu gigado O bonito jogo de mulher Ela joga com habilidade E no coração muita fé Quero ver essa mulher gigando Diga meu mano quem é que não quer Eu quero é ver como é que é O gigado dessa mulher Eu quero ver como é que é O balanço dessa mulher Eu quero ver como é que é O gigado dessa mulher Eu quero ver como é que é O balanço dessa mulher O balanço dessa mulher O balanço dessa mulher